Bora almoçar meus amores! Olha só gente, meu almoço de hoje. Hoje eu preparei bistequinha frita, aqui tem peito de frango, bastante salada, arroz e feijão aqui embaixo, tá? Vocês estão servidos? Bora almoçar. Comentei o nosso bucho. Hum! Vou pegar a farinha ali. Fui gente lá buscar a farinha, né? Farinha de pulpa. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Essa comida aqui, tá pedindo. Hum! Que bom! No final do vídeo, gente, tem beijos, tá? Beijinho pra vocês que pediram. Tchau! Só um vento aqui. Depois eu pego. Um dos beijos saindo voando. Pega pra mim aí, Tó. Gente, olha a princesa ali na caixinha dela, olha. Ela arrumou essa caixa de sapato pra ela, agora só vir nessa caixa de sapato. É... Ela arrumou essa caixa de sapato. É um vento, aí tá no morguerinho. Um pedaço de frango, um pedacinho só. Vocês já almoçaram? Hum? Meu esposo tá ali comando na rede dele, ó. Almoçando lá. Tá bom, amor? Hum? Tá gostoso? Delícia. Uma delícia. Muita preferida dele, peito de frango frito. Ele ama. Hum! Tá bom, hein? Tá sol. Mas o outro lado tá nublado. Tá sol. Aproveitando pra lavar a roupa de cama. Gostou, gente? Gostou, gente? Tá bom. Tá bom? Ih, tô achando que o tempo vai mudar Olha como tá ali Dublado Tá bem chuva, hein? Hã? Foi? Hum Chuva e tudo Chuva, ainda chuva Amanhã só chuva Depois que eu botei logo as corras pra lavar logo cedo Amanhã só chuva Aperto pra se descer de alto E os rios também, né? Tem que encher que tem a densidade que já vai Entrar em racionamento De água Eu sou assim na bicicleta É bom, né, gente? Eu sou assim aqui É bom Meus amores, comi tudo Deixa eu só pegar assim de carne aqui que eu cheio Já ficou muito bom Bora mandar os beijinhos? Meus amores, vou mandar os beijinhos pra quem pediu no vídeo anterior, tá? Se eu esqueci de alguém, deixa aí nos comentários nesse vídeo aí pra tá mandando, tá gente? Porque é muito comentário E eu acabo que nem vendo Mas eu vou mandar aqui pra Elzilene Martins, lá do Maranhão, no Miranda do Norte Um beijo pra você Já foi lá Já foi lá? Meu esposo falou que já foi lá Lídia Lima, lá do Belém do Pará Um beijo pra você, minha linda Já foi Odete De Coronel Vívida Lá do Paraná A gente não foi lá ainda, né, amor? A gente vai Um beijo pra você Tá, minha linda Obrigada pelo seu carinho A Lídia Lá de São Luís do Maranhão Um beijo, minha linda Acabamos de chegar de lá praticamente A Rosimeire De Minas Gerais Um beijo, Rose Pra você e pra sua família, tá? E pro Natan da Pimenta Um beijo, meu amigo, tá? Obrigada pelo carinho, tá? E por você mencionar o meu canal aí no seu canal, tá? Que Deus abençoe E é isso, meus amores Só jacudinha, né? Gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? Comida simples, saborosa Mas feita com muito amor pra vocês Um beijo, um cheiro E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Tchau, gente Tchau